Agora ficou legal. Aí ó, os quebradorzinhos do catatau. Esse aqui é o Fusco 83. Que o João comprou, que largou pra nós aqui revisar. Revisar? Tem que refazer, ó. Ó, esse bicho aqui. Olha lá, o catatau. O catatau tá zerado, véi. Oxi. Aí ó, esse aqui o João falou que vai colocar lá numa prateleirinha. Cara, não dá. Fiquei com dó de pôr na puma, véi. Ia vender, né? Não, ia vender. Não vou. Se eu mostrar isso pro meu avô. Meu avô já tem uma certa idade. Ele vai falar que isso aqui é uma arte. Ele vai falar assim, você comprou novo. Ele vai falar isso. Porque olha isso aqui, gente. Olha o trabalho que ficou. O esmero do Silvio aí. Agradeço bastante. Poxa, agradeço a confiança. Depois de 11 páginas de e-mail, né Silvio? Pra adivinhar o que que tá acontecendo com o carro, né? Agora, no caso de lá, eu já vim aqui pessoalmente falar pra ele o que é que tava acontecendo. E ó, pro bocão, como dizia pro Silvio. É, vai pro bocão esse aí. Pra caixinha. É, pra caixinha. A bombinha também tá indo embora. Ó, isso aqui. Gente, quem tem bomba de fusca, bomba original, cara, traz pro Silvio arrumar. Olha isso aqui, ó. Essa é uma bomba original. É, essa aí é. Ela tem uma diferença das bombas convencionais. Essa janelinha é fechada, você não consegue acessar o eixo, não consegue acessar nada. Eu também. Então, mas olha aqui, ó. Ficou nova, nova mesmo. Vocês têm que trazer isso aqui, gente. Quem é antigo mobilista, vai gostar do trabalho dele. E com certeza, tá no bocão. Olha lá. Vai, ó, vai pro bocão. E realmente, fiquei com muita dó de pegar e colocar no carro. O carro tá com duas 40, já tá nervoso, tá? Com esses carburadores, eu e o Silvio fizemos um estudo aí, uma pesquisa do que a gente ia fazer. Foi trocado o Venturi dele pra 24, né? Ele era 26, era 26, né? 26. 26. Eu troquei isso pra ter uma maior arrancada no carro. Andar mais de 160 numa puma, suicídio. No fusca, nem se fala. Então, gente, mas pelo menos pra tirar um farol a farol com os carinhas. Ah, dá. Tira a chifra com os golzinhos, dá. Aí dá. Isso aqui, ó, ficou novo. Não sei se vai pro Catatau. Vou deixar o Catatau parado até chegar aquilo lá ficar pronto. E no primeiro encontro, no próximo encontro que a gente tiver na estação da Luz aí de automóveis antigos, vou mostrar essa caixa aqui, ó. Ah, legal, cara. Vou levar essa caixa. E quem gostou, ó, vai levar um cartãozinho do Silvio. Ah, legal. Então, olha, é isso que vai voltar pra São Paulo. E, gente, realmente é uma restauração, não é um recondicionamento. A gente tava vendo dois carburadores aqui, o carburador do Fusca tava recondicionado. Tinha um monte de coisas aqui, por exemplo, o cara trocou o eixo, mas não trocou o embuchamento. E não fez embuchamento. Então, quer dizer, fez meio serviço. O carro não dava marcha lenta. O carro tinha excesso de combustível. Vamos ver o que vai dar agora. Ô, tá zero. Silvio, muito obrigado mais uma vez. É isso aí. Olha, também obrigado, pessoal, hospitalidade aqui. Tua oficina é fantástica. Pô, dá 500 quilômetros pra mim pegar o carburador, no mínimo tem que fazer, né? Exatamente. Mas, olha só, é disso que eu gosto. Eu gosto de coisas simples. Não gosto de coisa que é muito sofisticada. Mostra pra mim muita tecnologia. Mas uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. O Silvio é direto, ele segue sempre a mesma linha de raciocínio, a mesma linha técnica. Isso é importante. Ah, legal, cara. Tá isso aqui, ó. Então, aqui tá indo pra São Paulo. Os carburadorzinhos, os coletorzinhos do Catatau, tá ficando aqui pra gente mexer semana que vem. Vai começar mexendo os bichão semana que vem. Os eixo tem férias de funcionário público. É federal. Fizeram uma planha aí que... É, fizeram uns negócios meio esquisitos aqui. Meio esquisito aí. Mas não tem problema, não. Semana que vem a gente começa a mexer. Olha a tampa que ele mostrou enferrujada pra gente. Olha aqui, ó. Ah, essa aí tinha uns 20 anos que tava parada. Tudo ferrada. Nova aqui, ó. Gente, fica novo mesmo. Silvio, obrigado mais uma vez. Imagina que eu agradeço, meu velho. E é isso aí, ó. Agora rumos a São Paulo. Olha lá. Vai pro porta-mala. Vai pro porta-mala do Atropelopala. Olha lá, o Mirto gostou do Atropelopala, velho. E aí, Mirto? Aí, ó. Posso descer no Santanao, fica bom? Não, Silvio. Atropelopala, peça de Opala aqui dentro. Olha lá, ó. Olha lá. Olha ali, velho. Olha o retrovisor. Isso aqui é raridade. É? Mirto, isso é o retrovisor original, cara. SF. Vai, ó. Aqui não é um. São dois. Olha lá, o parzinho. O SS79. Eu conheço o cara que chora se vê um negócio desse aí. Quem? Porque não é dele. O Calil? Não, o Calil. E tem um monte de cara de Opala. Eu tenho um filho de vinte com busca, viu? Nossa Senhora. Falei pro cara que a condição era de me dar um selo de brinde. Ele me deu. Então, tá aí, ó. Tá na caixa. Ó. A caixa merecida, né? Da Vox até, ó. Ah, é. Vox Audi e tal. Vai ficar guardado na caixa e vai pros antigos mobilistas apreciarem as peças, né? Porque não é em qualquer lugar que se encontra isso. É lógico que a Puma recebeu o que ela merecia, né? Duas quarenta original da Puma, H44, H40-44. Tá perfeito. Eu tava falando com o Silvio. O Silvio deu umas dicas também de afinar os carburadores. Você dá na chave, não precisa nem bombar. Ele já fica pra marcha a lente estabilizada, tudo bonitinho. E fora isso, o que ele puxa. Então, o torque é muito bacana. Ah, mas legal, cara. Fiquei muito contente de vocês terem vindo aqui, viu? Olha lá. Valeu cada quilômetro viajado aí, né? Valeu cada noite não dormida pra eu chegar aqui. Cinco horas de viagem, velho. Boa, legal. Olha lá, o Mert ficou louco com o Atropelo Opala. Ele queria dar até voadora. É, até a cadeirinha da Giulia aí. Olha lá, ó. É isso aí, gente. É isso aí, ó. Valeu. E as imagens finais aqui do Atropelo. O famoso Atropelo Opala, que até que enfim o Mertu cedeu. Falou, não, atropelou Opala mesmo. O avião tá, pô. Fez um trabalho aí legal nas velas. Ele viu que as velas estavam bonitinhas aí. E, poxa, ele calibrou as velas. Fez uma diferençazinha aí. Vamos voltar melhor do que viemos. Isso aí, então. Falou, Mertu Louco. Falou. Dá tchau aí pro Jão, ó. É o Mertu Louco e o João Ferrerone. Famosos Atropelo Opala. Oi? E aí, Mertu? Quem que tá no telefone, Mertu? Os da Iaça. Ah, os da Iaça lá do Rio de Janeiro. É isso aí, então. É isso aí, ó. É nóis. A voadora virou um abraço. Pode dar pra fazer um quadro. Só quero ver. Só quero ver. Só quero ver. Então tá bom. Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau.